Abertura 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 Marroas pessoal! Daqui fala o Labelike E sejam bem vindos a mais um vídeo Uma especial, sim Demoramos 13 meses A chegar aos próximos 100 inscritos do Youtube Portanto, especial 200 IEEE Não há cam... Não há cor... Não há câmera Não há cor, não há cor, não há cor Não há cor, nem nada Será? Se calhar uma edição chega lá Portanto, já Portanto, neste especial eu vou mostrar A minha galeria de jogos Minha galeria de jogos é boa ao pé Sim Então vamos logo... Entrar em ação E já que estamos de volta Tipo os Game Boys Então eu vou ter que me mostrar assim Porque... Não tenho ângulo nenhum O meu quarto é terrível para ângulos Ninguém gosta de ângulos No meu quarto Então eu vou começar Primeiro vou começar com este O Spider-Man 2 The Sinister Six Que eu fiz um gameplay disso Numa maratona Tipo eu jogar no... Lunatico? Galeraquim Meu Deus, Lunatico! Não, eu acho que... Num modo pesadelo No... No Nightmare Mode E eu tipo... Descontínuos E não consegui controlá-me Descontinuos Depois temos aqui o famoso Pokémon Jade É isso? Ah, eu penso que sim Desse o Pokémon Jade Que... Quem disse... Oh, és a tua! Fiz... E tal... Bem... Mas eu... É o... Tá... Que é Wendy and Every Witch Way Que eu joguei a um jogo de plataformas Que andas por cima e para baixo com gravidade Tudo... Tudo manhoso E matas bichinhos E depois apanhas rubis Não... Ou esmeraldas Ou cristais Sei lá, olha, pronto E pintemos o Pokémon Blue Original Que é que tá desta... Que é que tá a cor azul E estes... Estão cinzentos? É porque estes são... São do cigano E é... Coisas da feira são... São bem baratas Vamos agora para Advance Temos aqui Mario Kart Super Circuit Um jogo de corridas que eu... Eu vi sempre completamente E foi o meu primeiro jogo de Game Boy Ou da Nintendo, pá Depois tem um que eu... Recentive Lord of the Rings The Two Thrones Não dá para ler Nem na câmera Nem... Nem no ângulo onde eu estou Que é um jogo de RPG De... De Hack and Flash Depois Sonic Advance 2 Que é... Que é... Quem sabe jogos de Sonic Sabe... Que é... Que é... Que é... Depois temos Harry Potter and the Chamber of Secrets Que é um jogo... Também de RPG Que... Que tens magias E usas Ave For E... 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 Este é mais... Com os gráficos melhores Seguinte temos Pokémon Pinball Meu... Um dos Pinballs que eu vi sempre E tenho... Na verdade tenho quase todos apanhados Só não tenho é o Skarmory e não sei como É que não tem Skarmory Mas apanha quase todos aí Seguinte temos o Rayman Advance Eu tentei jogar este Tentei jogar este Tentei jogar este E não consigo avançar nem... Do jogo muito bem Portanto... É um jogo que quanto a falamos Mas já é boa e fixe também Pois é que temos os típicos Pokémons Pokémon Sapphira Pokémon FireRed E Pokémon em Merald Pokémon Sapphira Foi o que eu consumi mais horas de jogo Já E agora sem mais demoras Vamos logo para... Para... Para as... Para as DS E cá estamos de volta Para mais... Jogos da... Para as DS E depois vamos passar para as 3 DS Pode ser Então vamos começar Eu também não... Não... Mostrei todos os DS Porque eu... Tipo... Hum... Tem uns que... São mais da minha irmã Do que meus E não... E não vale a pena mostrar esses Portanto... Só vou mostrar aqueles que eu joguei mais... Do que... Todos os potes... Tá bom? Só vamos começar com o Hotel para Cães Que é tipo... Construir... Coisas... 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 Ya... Depois temos um Nintendote Eu acho que... Muitos sabem como é que é o Nintendote Tratar de Cãesinhos... Cachorrinhos... Cachorrinhos... E depois vamos começar com os típicos... Que eu gosto tanto de Pokémon... O Pearl... O Heartgold... O White... O Black... E o Black 2... Eu acho que não há muito para explicar sobre Pokémon... Eu sou um... Eu tenho mania de Pokémon... Ya... Então agora vamos passar para as 3DS... Com muita caixa aqui... Temos jogos 3DS e PSP... Então vamos começar logo a ver... Nintendogs and Cats... Eu tenho Nintendogs para a DS... Tenho este também... Não sei como... Coisas da minha irmã... Ya... Depois temos Super Smash Brothers... 3DS... Que me deram... Ya... Jogo muito com o Lucario... Que é também dele... Depois temos o Super Mario... 3D Land... Eu gostei deste jogo... E foi o primeiro da 3DS... Mas é como... Depois temos os típicos... Pokémon Y... Pokémon Alpha Sapphire... Quem viu... O unboxing de... Pokémon Alpha Sapphire... Sabe... Quem... Eu sou... Com este jogo... E também fiz uma... Uma... Umas coisas no Twitter... Também depois desse... Desse unboxing... Ya... A seguir temos... Sapphire PSP... Carros... Ya... Eu desliguei isto só mesmo para... Ver como é que é o jogo... E... É só um jogo de corridas... Se chegar em primeiro lugar... Prontos... Midnight Club... Los Angeles Remix... É o gostei deste... Dos jogos da franquia... De Midnight Club... É um jogo de corridas... Que temos que... Estamos todos free... Podemos fazer tuning... E essa cena toda... XPTO... Soul Call of War... Broken Destiny... É um... Uma das franquias... Favoritas que eu tenho... E gosto de porrada... E tem o famoso... Kratos... Kratos... Mas eu jogo com o Secret... Ya... O Broken Destiny... Só tem o Kratos... Portanto... Depois temos o Tekken... Dark Reservation... O primeiro jogo que está a PSP... E já vinha com a PSP... Depois temos... Naruto... Ultimate Ninja Impact... Um jogo... Típico... Dynasty Warriors... Salvo erro... Tipo... É... Sozinho... Dás... Milhares... E milhares... Depois temos... Assassin's Creed... Bold Lines... Este para ser sincero... A minha opção é... Tipo... Um jogo de Assassin's Creed... Que tens de fazer missões... E seguir a história de... Exio... E... Não sei... Mais outro... Acho que é a princípio dessa... Exio... Portanto... Ya... Depois temos o... Sega Mega Drive Collection... Eu... Eu ultimamente... Eu joguei um bocadinho... Neste jogo... E temos... Virtua Fighter... Virtua Fighter... Tem que jogar... Tem que jogar Virtua Fighter... Portanto... Ya... Tem o famoso Akira... Yuki... Akira Yuki sim... Depois tem o Kagemaru... Depois tem o Sonic... Ya... Sonic... Mas ainda não vou para os jogos da Sonic... Depois temos os dois... God of Wars... O Chains of Olympus... New Ghost of Sparta... Eu sempre jogo em Hard Mode... Ya... Porque... Easy... É para crianças... É como este character está a mostrar... É... Easy... Easy é para crianças... É... É... Depois temos o Kino Hearts... Birth By Sleep... Eu... Simplesmente... É... É... É o top 3 das franquias proprias... Ya... Quer dizer... Podem ver... O link da descrição... Como é que é o jogo... Ya... Que eu tenho um jogo... Deu já... Ventus... Contra o Mystery Figure... Portanto... Ya... Ratchet & Clank Size Matters... Quem sabe a franquia de Ratchet... É tipo... Melhorar armas... Fazer... Melhorar o personagem... E matar tudo o que tiver à frente... Ya... Depois temos o... Namco Collection... Ah... Quer dizer... Namco Collection... Sim... Namco Museum Battle Collection... Portanto... Tem Pac-Man... Tem... Alex Key... Rich Racer... Galaga... Acho que é Galaga... Oh... Não é... É... Rally-X... É... É... Ganda Estúbio... Que eu estou a ser agora... Bem... E são estes para PSP 3DS... Então agora vamos saltar para as fixas... Que é... Playstation 2 e... E... Playstation 3... E... Portanto vamos começar... E chegamos aos jogos da Playstation 2... Cademos a Playstation 2... Que tinha... Poucos... Ya... Eu tipo... Perdi muitos... Enquanto estava... Andando atrás do meu quarto... Ya... Portanto... Ya... Tipo... Me perdi muitos... Mas uns ficaram aqui... Permanentidos... Mas não foi este... O Jack 3... Ainda não joguei o Jack 3... Porque eu quero seguir a trilogia... E não queria estar a... A jogar este... Sem saber os outros... Na parte da história... Portanto... Ya... Estamos no Jack G's... O... Combat Racing... Que é... Uma... Porrada de carros... Tipo Mario Kart... Mas com destruir 60 carros... Portanto... Ya... Depois tem outro Star Wars Jedi Starfighter... Que eu não tentei jogar o máximo possível... Mas eu não consigo... Primeiro de tudo... É fazer três deste jogo... Segundo... É muito complicado... Manuprar... A nave... Ya... Depois a seguir... Temos jogado... Xander Clan 3... Eu não sei desta... Eu não segui a história... Porque eu gostei... Primeiro da DM... Joguei o DM... Depois... Não me apanhei... Gosto... Depois temos... Riding Spirits 2... Que é... Um jogo de simulação de corridas de motos... Eu gostava de motos... Está aqui... Portanto... Prontos... Feliz... Vou comprar isto... E foi dado... Portanto... O Naruto Cimate Ninja V... É jogo de porrada... Tipo Naruto... E tem aventuras... E tem muita porrada... Tipo... Não é como o outro Naruto que eu tinha... Mas já... É mais porrada... Mas... Todos os personagens jogam da mesma maneira... Depois temos aqui... Super Dragon Ball Z... Que... É um jogo de porrada também... Mas em 3D... Tipo... Como é que eu explico cara... É mais... 3D... Porrada 3D... Depois tem Kamehameha... Tem... Não... Não está em nada a evoluir... Portanto... Depois tem um Battle Point... Depois temos... Enter the Dragonfly... Que eu joguei um bocadinho... E... Tem muita mecânica... Para apanhar todos... É um bocado complicado... Depois temos... Quiddish World Cup... Que eu joguei... É um jogo... De... Quiddish... De Harry Potter... Que... Tens que apanhar os ninjas... Depois... Fazer um... Passar um tempinho... Já... Está aí... E isso aqui... Temos Final Fantasy X... Eu depois eu explico melhor... Do outro... Da... Da secção da Playstation 3... E temos o Sonic... Jams Clash... Tem uma coleção de Sonic... E eu não consigo jogar... Na minha Playstation 3... Porque... É o... Porque o... Minha Playstation... Não é Playstation 3... É Playstation 2... Que o Playstation 2... Não tem... Uma leitura de disco... Descentes... Ya... Então agora... Vamos passar para... As Playstation 3... E... E... Estão a ver... Esta... Trafalhada... Toda... Que está... Aqui... Para... Playstation 3... E depois... Acabei de perder tudo... Portanto... Ya... Like... Ya... Vamos começar por aqui... De cima... De cima... Começamos com o iPad... Que é cuidar de um animalzinho... E depois... Fazer minis joguinhos... Brincar com ele... Daí fiz... Com câmera... Ya... Eu tenho câmera... Ya... Que eu joguei... Tem multiplayer... Para assassinar... Pessoas... Pessoas... E... Muita coisa... Depois temos aqui... O Dragon Age... Tem o primeiro Dragon Age Ultimate Edition... E o Dragon Age 2... Eu... Tinha a intenção... Passar... A história toda... Do Dragon Age Origin... E depois passar... O Dragon Age 2... Mas... Eu no Dragon Age... Estou encurralado... E a... E a maioria destes jogos... É... Estou encurralado... Depois temos aqui... O Sports Champions... Que é... Eu também tenho... E... Tem que jogar... Aqueles joguinhos... Voleibol... O Hang... Arco... Um... Depois temos o combate... Assim... Agora não vim a pensar... Não é para usar a mão... Para alguma coisa perversa... Portanto... Já... Depois temos o LittleBigPlanet 2... Não tem... Não sei porquê... Mas... É um jogo de plataformas... Que é chegar até... A meta... E sobreviver... O máximo possível... E depois tem boss fights... Agora vamos voltar para cima... Temos o Soul Calibur 4... O jogo de porrada... E tem o... O Darth Vader... O X-Box... Acho que é no X-Box... Tem o Yoda... E... É muita ficha... Eu gostei do jogo... Eu gostei do jogo... É... Adoro Salcalico... Mas eu não tenho... Porque... Falta dinheiro... Depois tem o Death Death Revolution... Que é dançar... E eu não consigo dançar perfeitamente... Eu não tenho jeito para dançar... Mas é com isto que eu vou tentar dar... Dar-me jeito... Para dançar... Depois temos o Elder Scrolls V Skyrim Propulsion 3... Que... Já está antigo... Já estou a ver... Muito antigo... Comprei o mesmo quase na altura... Acho que foi de... 2011... Já... Mas é um jogo bem fixe... Matas uma galinha... Olha... Já estás em perseguição... Bom... Depois temos o... God of War... God of War... Collection... O primeiro e o segundo... Não há muito para dizer que é... Tipo... Hack and Flash... Eu só joguei o primeiro... Já... Em Hard Mode... O quê? Porque eu sou maluco a jogar Hard Mode... Eu não jogo no Easy... Easy é para crianças... O cara só está a mostrar que Easy é para crianças... Mas para além disso... Tem o God of War 3... Também jogo no Difícil... Estes dois também estou encurralado... Já... Depois também tenho o White Knight Chronicles 2... Que é um jogo de RPG... Que não parece ser Hack and Flash... É tipo... Muito estranho... Não consigo... Jogar perfeitamente... Agora... Porque... Estou muito atrofiado... Mas é um jogo de... Que tem cavaleiros... E tenho que... Fazer missões... E seguir a história... E é muito complicado... Porque... Não consigo prosseguir agora... Depois tenho o Just Dance... Dançar a maluco... É outro jogo para eu tentar dançar o meu melhor... DJ Hero... Para quem sabe os jogos de Guitar Hero... Sabe... O DJ Hero... Ya... Eu tinha o DJ Hero anteriormente... E eu perdi... Ya... E depois temos o Devil May Cry... HD Collection... Eu joguei o primeiro Devil May Cry... Acho que está normal... E depois já vi... As cutscenes... As cutscenes... Estão desincronizadas... Eu não sei porque... Desincronizadas... Estranhei muito... E muito... E muito... Depois tenho o Prototype... Que eu consegui passar o todo... E bom... Depois tenho... Alice Madness Returns... Também passei na boa... Que é um jogo Hack and Flash tipo God of War... Mas... Do... Do Rally... Mas tenho o famoso... Kingdom Hearts 1.5 Remix... E um 2.5... E eu só cheguei a 1.5... Porque... Quer passar do inicio... E depois do fim... Oh... Portanto... Ya... Eu só... Estou a jogar em Prod Mode... Estou encurralado... Os jogos... Estarem encurralados... Para além... Depois de esquecer... Temos uma certa 3... Break Deception... Que... Eu também estou a estrangulado... Que é... Um jogo de procura... E muita coisa... Que eu não consigo... Descobrir... E gosto de andar a porrada... Em vez de andar numa pistola... Depois tenho o jogo... Transformers... The Game... Um jogo de Transformers... Que é... Transformar... Robôs em casa... E casas em robôs... E... Muita coisa... Mas é francês... Portanto... Je n'ai pas un peu de français... E esse aqui temos... Final Fantasy XIII... E o XIII 2... Jogos de RPG... Tipo... Time... Com... E... Esse aqui temos o... Prince of Persia... The Power of God and Science... Eu consegui... Passá-lo... Já... E tem uma história que... Foi muito à pressa... Para ser sincero... Portanto... Já... Depois tem o... Final Fantasy XIII e XII... Já... Como podem ver... Tem o XIII... E este é coleção... De 10 e XII... E por fim... Tem o... O que... Encontrei... No IberAnime... De este ano... The Guided Fate Paradox... Eu vou te dizer... Sincero... Eu não que encontrei este jogo... De lado nenhum... Nem no OLX... Nem... Nem nos sites portugueses... Nem no Game Trade... Nem... Nem no FNAC... Nem na Vorton... Mas encontrei no IberAnime... Eu tive de comprar... Com o meu dinheiro todo... Fiquei pobre... Ya... E agora... E é tudo dos meus jogos... Portanto... Eu vou parar para agora... Enfim... Temos aqui os... Jogos da Steam... Esqueci-me... Estava à espera que isto acabasse agora... Não... E ainda temos... Jogos da Steam... Ya... Porque eu... Apotece também mostrar os jogos da Steam... Porque são digitais... Portanto... Não há muito por aí dizer... Quer dizer... Não há muito por aí dizer não... Há muito por aí dizer... Porque... Estes... Estes jogos... Estes jogos estão aqui... Estão... Na maioria são de graça... Especialmente o Adventure Capitalist... Que este é um jogo idle... Sem dúvida... Depois temos o Animes... The Dark Descent... Que este... Estava grátis... E ponto... E eu tipo... Olha... Estava grátis... Comprase... Comprase... A seguir... Angry Video Game Nerd Adventures... Eu gostei deste jogo... Já... Já joguei... Estou a gostar... Um jogo de plataforma... Com o famoso... Angry Video Game Nerd... Quem conhece... Sabe quem... Sou o que dizer... Depois tive um jogo... Que eu joguei... Quando tinha demo... Que é Antward Domination... Que é tipo... Porque eu tive este... Que é de jogo... De... Construires o teu império... E... Tens que conquistar tudo... Que é... Sítio e tal... Depois tenho... De beat a beat... O Daniel Onigaray fez este jogo... E eu... Tipo... Ostei... Quando eu joguei... No computador dele... E eu... Estive a jogar no modo... Ferradão... Que aqui... Em inglês... Que é... Dois... Dois achievements... De 10... E eu não conheço... Este jogo... Para ser sincero... Eu não conheço... Eu tive... Porque havia uma promoção... Da... Da Steam... E eu tive... Uma promoção da Steam... E tava a 0€... Tava graça... Portanto... Eu comprei... Binding of Isaac... Eu joguei muito deste jogo... 34 horas... Quer dizer... 30 horas... É muito... Prontos a lixo... Mas... Este jogo é... É daqueles jogos que... Tens que... Desviarem bullets... E tens que... Matar os bosses... E muita coisa... Tens que... Tens que... Salvar-te a ti mesmo... Depois tenho aqui... Brawlhalla... Que é um jogo de porrada... Quem já viu o meu... O meu... O meu... O meu vídeo bónus de Brawlhalla... De porrada na favela... Isto é... Isto é o semestre dos pobres... Primeiro de tudo... Isto é o semestre... É o Super Smash Brothers... Dos pobres... Primeiro de tudo... O semestre dos pobres... Seguinte... Temos... Castle... Castle Crusher... Mas eu só joguei 26 minutos... Porque eu queria fazer um gameplay disso... Mas com mais pessoal... E eu não tenho pessoal... Para jogar... Já... Não tenho pessoal para jogar... Portanto... Eu só joguei 26 minutos... Depois... Clicker Heroes... Outro jogo... 518 horas... Depois tenho... Condimed... Original... Criminal Origins... Eu também não sei como é que é este jogo... Para ser sincero... Que é também aquelas... Cenas das promoções de gratis... Portanto... Não posso dizer muito... DLC Quest... Quem já viu as minhas maratonas... Sabe o que é DLC Quest... Eu vou pôr... Uma... Uma anotação... Ou... Um cartãozinho... Para... Pôr aí... O DLC Quest... Ou... Pôr uma parte do vídeo... Só para verem o que é... Don't Start... O DLC Quest... Também eu fiz um... Um joguinho destes... Eu... Até perdi a minha torre... E... Quer dizer... Não é a minha torre... O meu novo PC... Então tá aqui... O DLC Quest... Depois tenho o Dota... Não sei porquê... Deram... Só isso... É o que eu tenho que dizer... Dota... Um jogo MOBA... Portanto... Não posso dizer... Me por aí... Depois tenho... Dungeons of Dreadma... O Dungeons of Dreadma... É um jogo de... Estão a ver... Pokémon Mystery Dungeon... Imaginem isso... Com habilidades... Com habilidades que aí... Tem... Resumido... O seguinte... Tem Ares Action... Quem já viu uma série de Ares Action... Sabe o que é que eu estou a falar... Um jogo tipo... Cat Mario... Com... Platformers... E muita estratégia... E depois tenho um final... Tem um shoot em up... Ya... Portanto... Ya... Depois tenho o Descapist... Eu joguei um bocadinho... E é tipo... Fugi de uma prisão... E volante... Quem... Esta foi a minha primeira série... De sempre... E volante... E volante... E volante... Eu joguei este jogo... Passei... Passei duas vezes... E vi ambas as duas... A 100%... Muito fácil... Vamos ver... 100% aqui... 100%... Em seguida temos o E volante 2... E volante 2... Eu já tenho aqui isto um bocado... Mais... Mais... Avançado... Mas... É para eu... Conhecer melhor... Ou... Já ter a... Muita coisa... É para conhecer melhor as coisas... Não estar a estar... Sempre a ver... E muita coisa para ir além... Portanto... Não se admirem que... Esteja muito avançado... A seguir tem o Hell Yeah... Que eu joguei... Hell Yeah... Que é tipo... O coelhinho... Que quer... Matar... Tudo... Todos os demónios... Por causa que ele foi... Publicado... No Facebook... Aparentemente no Facebook... Não sei... Portanto... Yeah... Depois tem o Hero Siege... Este não... Este joguei um bocadinho... E é tipo... Proteste a ti mesmo... Se não morres... E depois tens armas... E fazes upgrade... Tudo... Que é... Upgrades? Ah... Fez... Não fez updates... Acho que não fez updates... Portanto deixa estar... Depois tem Honey Pop... Eu nunca levei a sério... Este jogo... Mas gostei... Jogar... Porque tem menininhas... Jeitosas... E é... Para maiores de 18 anos... Yeah... Depois tem Hyper Dimension... Ainda não toquei... Só toquei 2 minutos... 2 minutos... Não é suficiente... Só porque... Estava a testar... Como é que era o jogo... E eu tipo... Olha... Se calhar... Vou fazer uma review... Ou sei lá... Depois tem o Jet Set Parade... Que eu joguei só... 3 minutos... E o meu comando... Não gosta de mim... Eu tento jogar isto no comando... Mas não gosto de mim... Não gosto de mim... Depois tem o Magic The Gathering... De 2014... Que eu só comprei... E... Não mexi... Porque... Eu sei... Quem joga Magic... Sabe o que é... É um jogo de cartas tipo... É um jogo de cartas... Que tens que pôr criaturas... E tens que proteger a ti mesmo... Depois joguei um... Depois também... Um Mountain... Que... Daniel McRere aconselhou-me... E eu usava... Esta... E eu usava antigamente... Este... Este jogo... Para um... Jogo... Idol... Um Idol... Tipo... Tipo... Para a minha internet não cair... Agora vem... Um Idol para a internet não cair... Coisa mais ao pé de sempre... Daí ter... 22 horas... E eu... Tipo... Afastava do PC... E depois... O jogo... E depois a internet ia abaixo... Se não tivesse isto ligado... Portanto... Já... Depois tenho... One Way HeroX... É um jogo RPG... Mas deve-se só ir para um caminho... Depois tenho... Phantom Breaker Battlegrounds... Quem já... Quem viu o videoclipo de... I Fight Dragons... O videoclipo de... Move... Sabe... Como é que é este jogo... E eu... Comprei por causa desse... Videoclipo... Depois tenho... O Postal 2... Que foi dado pelo... Daniel Olive Guerreiro... A seguir tenho... Reset Your Items Shoptail... Que... É um jogo de RPGs... Que tens de estar a vender... Armas e equipamentos... E muito... Para chegar... Depois tens uma dívida... E tens de comprar... Tem... Depois... Tenho... Renegade Ops... Não... Outro jogo... Que... Foi... Gratis... Ya... Reto Pincel Catstall... É um jogo de... Real Time Strategy... Que tens de sobreviver... E... 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 De ganhar recursos... E de sobreviver... A tua força toda... Depois tenho... Rogue Legacy... Eu fiz este... No... Primeiro vídeo... Anu... De 2015... Que eu falei... Que eu queria sair... Meus... Meus... Projetos... Eu não tenho... Mais... Mais... Não tenho jogado mais... Não... Depois tenho RPG Tycoon... Eu tentei jogar este jogo... Eu simplesmente... Não consigo jogar este jogo... Não consigo... É um Tycoon... E eu não consigo... Porque... Todas... As pessoas... Ficavam todos tristes... E não gostam de mim... Sensoror III... Este jogo é tipo... GTA... GTA... Mas eu gostei do jogo... Porque... Podias de espírito... E tipo... E depois podias ter... O Mega Dildo... Que é... Sabe quem é o Mega Dildo... Do... Senhor Remedy... Sabe... Este jogo... Sabe... Este jogo... Portanto... Ya... Depois tenho... Os... Jogos da Sega Mega Drive... Gunstar Heroes... Street of Rage... Golden Axe... Golden Axe... É... Beat Em Up... E... Streets of Rage... É... Também... Beat Em Up... Salvo erro... E... Gunstar Heroes... Não sei... Para ser sincero... Portanto... Eu só tenho estes porque... Barato... Grátis... De graça... Depois tenho... Skull Girls... Ainda não joguei... Porque... Não... Tive paciência nenhuma... Depois tenho... Endless Beta... Starview Valley... Este jogo é... Gustei muito... Gustei muito... Ainda por cima... Tem o save... Do hack... Do pirateado... Mas eu joguei... Porque eu... Estudei... Este jogo é viciante... É tipo... Harvest Moon... Ou Run Factory... Factory... E tens que... Tar... Tar... É tipo... Este estilo... Típico... Harvest Moon ou Run Factory... Super Meat Boy... Um jogo... Um jogo bem fixe... Plataformas... E chegar o mais rápido possível... Se não... Estás tramado... Depois tenho... O Temple's Deadass Elephant... Que é um jogo de plataformas... Que tens que avançar... E depois... Acho que mais à frente... Teja... Um Boss... Que... Um Boss... E o Boss tem uma certa mecânica... Terraria... Um dos meus jogos favoritos... É um dos meus jogos favoritos... E já está quase a 100% o jogo... Portanto... Rrr... Rrrrr... Tower Fall Ascension... Que eu... Eu joguei um bocadinho... E é... É um jogo... Bem... Bem... Bem interessante... Mas... Consegue ser confuso ao mesmo tempo... Porque se tu cais do baixo... Vais para cima... Se cag... Se vais para a la direita... Táes na esquerda... Estás a ver... É um ca...? É um Screen... Screen... Plataforma... Que tens que matar... Todos e sobreviveres... Depois há co-op, local. Não tenho ninguém, pessoalmente. Mas tenho o Tree of Savior, que é um MMO. E eu simplesmente já surjei só para ver como é que é. Depois tenho o Uncraft World, quem sabe que o jogo Uncraft Me sabe este jogo também. Eu joguei por causa de isto. Mamas. Mamas. Eu adoro mamas. Depois tenho o Undertale, que eu fiz no vídeo que ele dizia que eu vou para o Ibra-Anime de 2016. E eu joguei muito. E estou, e gostei imenso, gostei imenso, gostei imenso. Segui tenho o Viking Battle of Ars, Girl. Eu não joguei porque é. Coisa-se a SEGA. SEGA. E depois tenho o Inga de Sakura Minisar, quem sabe também esta série sabe. Quem sou eu? Porque eu joguei este jogo. 61 horas, dão ver 61 horas. Enquanto a série toda tem 20 horas, aproximadamente. Ia. E eu tive a fazer auta-grinding. É um, é um, é tipo. É tipo, é muito clichê. É o jogo. Mas é um jogo tipo Plants vs Zombies. Com magias e muita coisa. E aqui temos o Worms Revolution. Quem sabe Worms? Sabe muito. Sabe. Tipo, é um jogo que tens de matar minhocas da outra equipa. Prontos. Feito. E é tudo de videojogos. Eu agradeço muito por terem chegado aqui aos... Duzentos. Terem visto isto tudo até ao fim. Duzentos inscritos é muito. E eu acho que é uma coisa que vou... Tenho esperança. Já. Tenho muita esperança. E vou tentar dar o meu melhor a tudo. E ver se consigo melhorar em tudo. Por melhor. Em todo o pormenor. Bem. Sem mais demoras. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Deem um like no seu caso. Subscrevem-me no canal. E se hoje foi o tempo necessário. Parabéns para ti. E fiquem bem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.